Estou recebendo a minha avó, Dona Benedita, e a minha prima Bruna aqui em casa. E hoje nós vamos compartilhar com vocês uma história de vó. Comenta com a gente aqui também qual é a sua história de vó. Então, vó, saúde, mais e mais saúde pra senhora. Saúde, saúde, saúde. Pra gente ter mais grandes encontros como esse, né, vó? Mais cafezinho. Amém. Sabe o que eu tô lembrando aqui, Bruna, quando a gente era pequena, lembra? Muita coisa, né? Muita coisa, né? Mas tem uma coisa que era muito interessante, que era o dia do pagamento, né, Bruna? Dia do ordenado da vó. É, do ordenado. Lembra dessa história? Vamos contar? Vamos. Então vamos. A vó pagava tudo em casa, né? Era pensionista, aposentada. Aí tinha o cartãozinho da aposentadoria dela, que ela fala ordenado até hoje. Só que junto com o cartão, ela guardava o quê? A senha. Aí vocês deixavam tudo louco. Era, vó. A casa era cheia da vó. Como que não deixava louco? Aí o dia de receber o ordenado dela, vamos procurar o cartão, que nunca saberam onde tava. E por que que a gente procurava? Porque aquele cartão ia pagar as contas, ia pagar aluguel, ia comprar comida, né? Então todo mundo ficava desesperado atrás do cartão, né, ordenado da vó, né, vó? É. Aí quando achava, era a alegria da casa. Ia lá, era o dia que a gente podia comer o danônio, a bolacha. E o problema era que a gente ia pra igreja, né, Bruna? E tinha terno, tinha calça social, porque o meu avô só usava aquelas calças sociais pra todo mundo. Era a família inteira. Uma camisa branca, só roupa, camisa branca, só de roupa branca, camisa branca. Uma família com nove filhos e uns cem mil netos, né, vó? Todo mundo procurando o cartão do ordenado da vó, mas por que? Isso tinha um porquê por trás, né, Bruna? Porque era ela que mandava a casa, né? E o danixe, assim, os lindos, biguel, toda criançada, né? É, vó. E era o dia da gente comer o quê? Um danônio, uma bolacha, o dia do ordenado da vó. E aí todo mundo começava a procurar o cartão, procurava o cartão. O cartão tava onde, Bruna? Dentro dos palitórios. Com a senha. E achar já era sortudo, já. É, vó? Porque ninguém tinha o hábito de decorar, né, vó? É, eu ia no banheiro, tinha aquele carrinho lá. É, vó. E as coisas pra trazer, pra comprar, né? E sempre tinha que ter o café do Zé Carlos, né, vó? É, o café, a garrafa cheia, sempre na mesa. É, vó, o cafézinho sempre presente na nossa vida, né, vó? E hoje eu só gosto de café Vasconcelos, aquelas que tem aqui pra nós tomar hoje, todo dia. É verdade, né, vó? E a minha vó quer ir embora e levar um monte de café Vasconcelos. Ela pediu até o arroz, ela falou que quer saber onde compra o arroz. É, ela pediu pra internet, né, vó? Mandei entregar lá. Tá, bom. Porque a minha vó mora em São Paulo, gente. Eu moro em Goiânia, né? Se fosse aqui, tava fácil, né, vó? Tô fácil, mas ela vai longe. Porque você tem que pagar até o repórter, vó, né, eu falo. O transporte! O transporte! E arroz bom, né, que cês compram aqui, tá comendo aqui. Eu também quero ver. Eu também tenho arroz bom lá em casa. Mas eu quero provar desse pra fazer em casa também. Isso, vó. Que é muito bom, viu? E aí a gente paga o transporte. Você paga o repórter, paga o NPS lá, se você paga em barra. Eu sei que vocês lerem, mas... E tem que chegar lá, mas eu quero um pacote só, não. Eu quero dois pacotes. Que a minha neta, que é um, que é a Bruna. Que é dois pacotes também. Café Vasconcelos e... A voz de Vasconcelos. Cada um já tá bom demais. Um, cada um tá bom, vó? Tá bom. Tá bom. Vasconcelos, tá ouvindo aí? História de vó, né? História de vó, gente. Tenho quase 90 anos, mas não troco minha vida por ninguém ainda. É isso, vó. E a vida tá longa ainda, né, vó? Tá longa ainda. Eu vou ter muita coisa pra contar aí no passado. Amém. Em nome de Jesus, viu? Histórias de vó, meus amores. Quem não tem a sua pra contar? Conta a sua aqui pra gente. Amém.